O portfólio da UNBP é composto por cursos presenciais à distância para todos os profissionais da indústria. Os cursos à distância estão com as inscrições abertas e as turmas começam todas as terças-feiras e os cursos ficam disponíveis por até 30 dias. Mais do que oferecer cursos, o objetivo da UNBP é oferecer formação continuada para os profissionais da indústria e isso se reflete com o pedido de empresas, neste momento de quarentena, com solicitações de cursos à distância para que os profissionais continuem se capacitando, mesmo não estando no escritório, mesmo não estando nos seus postos de trabalho e estando em casa. Estamos aqui para auxiliar no planejamento, organização e estruturação das suas necessidades educacionais, não só neste momento de adversidade, mas sempre que necessário. Fique em casa, fique bem, lave as mãos e cuide-se.